E aí galera, beleza? Aqui me fala Dr. Gamer e sejam bem-vindos ao meu zumbi canal, o canal zumbi de board games. Eu fiz um vídeo recentemente explicando o que aconteceu, porque eu estava meio sumido e hoje eu vou tentar dar um pouco de continuidade no trabalho, mostrando para vocês um unboxing de um negócio que chegou para mim, acho que foi ontem ou antes de ontem, estava aqui fora. Tenho outros dois unboxings de coisa que chegou nos últimos meses e eu nem abri ainda. E esse aqui, se eu não me engano, se eu não me engano, é a segunda parte do que vocês estão vendo ali em cima, o Tainted Grail, The Fall of Avalon. E o Eldritch Horror ali, só para comparação do tamanho da caixa e componentes. E aqui só o cachorinho para comparação também do tamanho. Então, vamos tirar isso aqui de lado e vamos começar abrindo essa caixa gigantesca para ver o que tem. Eu ainda não joguei o Tainted Grail, eu sei que o pessoal na época... A primeira leva, que foi só o módulo básico, ele foi enviado quando? Acho que foi mais de um ano já. E o pessoal falou, não, faz vídeo dele. E eu falei, não, com certeza, cara. O Tainted Grail é foda, é jogaço. Na verdade, a Awakened Realm, acho que hoje em dia, é a minha produtora favorita, assim, que os caras só acertam. Ele é uma mistura de Seventh Continent com um Adventure. Então você tem o mapa mondi, que é formado por cartas, e você vai explorar esse mapa mondi, vai abrindo, ele não é revelado, e vai ter um livro de história que você vai acompanhando a história. Resolvendo os conflitos e desenvolvendo a campanha. Agora, cara, olha o capricho, né? Esses caras, eles são de um capricho incrível, cara. Um capricho incrível. Eu não lembro se eu comprei o Pledge completo, acho que eu comprei só as expansões à parte. E vem Tainted Grail Red Death. Essa caixa aqui. Isso aqui é pesado. Os Stretch Goals. Então, um é a expansão, e o outro são os Stretch Goals. Aqui nós temos uma caixinha Echoes of the Past, que a gente vai ver do que se trata. E é isso daí. Vamos colocar ali na mesa e ver o que que é. Então, cá estamos. Vamos começar abrindo o pequeno aqui. Echoes from the Past. Nem ideia, mas esses caras, eles são uma empresa polonesa e eles, provavelmente, fazem produções por Kickstarter. Não costumam lançar as coisas no varejo. E eles têm um capricho com a qualidade, assim, que é uma loucura, cara. É uma loucura. Então, abrindo essa caixa aqui, vamos ver o que que tem. Ela tem... Olha o capricho dos caras, cara. Isso aqui é para colocar um deck de cartas. Um livro. E isso aqui é um livro de memórias. É um livro de memórias, cara. A gente vê aqui. Echoes of the Past é uma expansão opcional para três... Para as três campanhas básicas de Tainted Grey. Fall of Avalon, Last Knight e Age of Legends. Ela introduz os personal achievements, né? Conquistas pessoais que os personagens ganham ou adquirem através do curso das suas campanhas. Ganhando acesso a pequenas cenas chamadas de memórias que expandem a sua história. Então, tipo, uns flashbacks, umas coisinhas extras. E tudo, ó... Isso aqui, eu só vou folhear. Isso aqui são histórias extras, eventos extras que acontecem Voltado aos... Focado nos personagens da campanha. Se você... Aqui, ó... Fichas e coisas extras. Eu não vou mostrar que é para não dar spoiler, mas é... É um livro de papel... Isso aqui é um livrinho de papel normal. Tipo, sulfite. Vamos quebrar tudo, né? Com... O que que seria isso? Tipo, uma ficha de personagem player. Mostrando as coisas que acontecem. As opções que você vai ter. E tem um deckzinho de carta aqui. A gente vai mostrar. A gente vai mostrar aqui para vocês. Rapidinho. Que vão adicionar coisas novas. Vão adicionar... Habilidades novas. Olha só. Isso aqui são habilidades novas. Habilidades avançadas. Tem esse deck. Que eu não sei o que é. Duas cores diferentes. E tem o deck de habilidades dos personagens. Então... Exemplo de habilidades novas. Isso aqui acho que não tem problema ver. Self-hate. Você usa em você mesmo. Ganha um desse negocinho verde. Que eu não sei o que é. Pode ser... Raiva? E para cada dois do negocinho roxo, você... Ok. Você ganha um para cada dois do negocinho roxo que você tem. Mastercrafter. Ganhe um item craftável. Um item que você pode... Confeccionar. Brew Potion. Gain Healing Extract Items. Se ele estiver disponível. Então... São habilidades extras para conferir itens, etc. Relacionados ao personagem. Então vem aí umas coisas para expandir o jogo. Trazendo mais variabilidade para o que você já tem. E essas cartas aqui, cara. Eu não sei. Know Your Enemy. Em um encontro, mas não durante a exploração. Ganhe esse encontro. Perca dois pontos de vida. Então são umas habilidades, uns eventos, umas coisas diferentes. Que estão relacionadas aí com essas novas memórias. Essas novas coisas que introduzem. Então, eu também não lembro exatamente como é que é o jogo. Mas eu sei que você vai ter esse mapa que você vai explorando. Você vai ter umas zonas que é tipo neblina de guerra de jogos de... De... De estratégia. Que você vai ter que ir explorando. Mas você não consegue enxergar. Então o mapa não está todo desvendado. Você vai ter que ir desvendando e explorando. E vão ter eventos. Vão ter coisas que vão acontecer. Algumas você vai resolver na porrada. Algumas você vai resolver na maciota. E por aí vai... Vai ter uma história central. E todos os personagens, eles são... Como é que eu posso dizer? Teus. Todos os personagens, eles são... Eles não são heróis. Eles não são personagens heróicos. A história diz que os personagens heróicos, eles foram mandados para resolver o problema. E eles desapareceram. Eles perderam. E a gente, né? Os jogadores, eles vão jogar com o restante, né? Com o que sobrou. Para tentar salvar o reino. Vamos abrir essa expansão aqui. Red Death. Vamos lá. Vamos lá. O Exploration Journal. Que é a parte de histórias. Olha só. Isso aqui é só uma campanha. Isso aqui é só uma expansão, tá? Uma carta. Eu lembro que veio uma carta também. Eu vou tentar... Eu vou tentar colocar de um jeito aqui que dê para ler. Espero que dê para ler. Se você quiser, pausa e leia. Oh, não. Isso aqui não é só uma carta, não. Tem várias. Fall of Avalon. Age of Legends. Last Night. Ah, cada uma das três campanhas. Não sei. Vem com um negócio aqui. Vem com esses papéis. Que eu acho que é uma introdução, um prólogo. Ficha para você salvar a campanha. Então você pode salvar o status do personagem. Porque, de novo, é grande, é um jogo longo. Uma campanha vai ter aí, não sei, 20, 30, 40 horas. E... Obviamente você não vai sentar e jogar tudo de uma vez. Então você vai ter que salvar o jogo e continuar depois. E, cara, o capricho dos caras da Awakened Realms. Olha só. A tampa. E daí a gente tem um deck de cartas menores. Ancient Items. Vai ter outros Items. Um deck de... Essas aqui são as localidades. Eu já vou mostrar. E isso aqui são um deck de cartas tamanhos normais. Que devem ser relacionados aos heróis. Vamos dar uma olhada nessas cartas. Começando, então... Com um deck de localidades. Que eu acho que ele é o mais interessante e dá pra você ver. Então... Você vai se movimentar no mapa. É. Vai ter um pouquinho de spoiler, mas foda-se. Tá? Então isso aqui, você vai ter várias cartas assim. E outra aqui. E outra do lado. E conforme você vai escolhendo, você vai entrando nos lugares. E essas cartas, elas vão conter algum evento. Ou não. Vai tudo depender. Eu acho que aqui do outro lado é... Olha só. Então aqui ele falou. A carta 453 está nessa direção. A carta 452 está nessa direção. E quando você vai resolver aqui, você vira a carta. E ele vai te dizer o que acontece no evento. Então você vai navegando dessa maneira. Eu tô bobeando aqui, porque eu também não lembro direito. Então olha só. Olha só. Então a gente tem, por exemplo, esse lugar aqui. Suspended Hamlet. Então um casebrinho suspenso. Por que suspenso? Você vê que tem um tronco aqui. E o casebrinho tá ali em cima. Então learn from the Picts. Aprenda dos Picts. Então você tem esse evento que você pode resolver fazer. E aqui ele indica. Se você quiser vir pra cá, pra direita, você revela a carta 440. E você acha ela e coloca aqui. Se você quer vir pro sul, 442. E se você quiser resolver aqui, você vira e ele vai te dizer o que acontece. Então muito, muito, muito rico em história. Isso aqui só tá adicionando cartas e mais cartas ao baralho original. Adicionando mais localizações para se explorar. E tem também essa carta de ajuda. New Encounter Traits. Então novas coisas que você pode ter nos encontros. Carta de ajuda. Travel and Location. Advanced Skills. Habilidades avançadas. Selos de nova localização. Mini Encontros. Então muita coisa. Não sei o que é isso aqui. Mas isso aqui parece um tipo de contador. Pra marcar o progresso durante o jogo. Miasma. Isso aqui também é pra marcar. Não sei o que é o miasma. Mas tem a ver com como o jogo funciona. Alguma mecânica nova que eles introduzem. E é isso. Com relação às cartas normais. A gente vai abrir aqui. Então por exemplo. Cartas de encontro. Você vai. Você tem o deck de encontro. Quando você tem que revelar alguma coisa. São monstros que você vai ter. Então por exemplo aqui é um Furbog Slave. Que é tipo um meio monstro gigante. Você vê o tamanho. De uma pessoa normal. Apesar que tá meio longe. Sei lá. Um monstro grande. Meio estranho. E Demolisher. Ignore qualquer dado vermelho. Ganhado de cartas. Outras do que o primeiro combate. Jogado em cada ativação. Então cada monstro vai ter uma habilidadezinha especial. Que você vai ter que lidar. E não sei o que significa. Mas. São status de como ajustar a dificuldade do monstro. Recompensa. Mova todos os membros do grupo. Para qualquer localização visível. E você acha aí com ele. Três comida. Três magia. E muitas. Olha só. Muitas. Cartas de encontro. E acho que são tipos diferentes. Você tem essa roxinha aqui. Deve ser mais difícil. Verdinha. Talvez seja mais fraca. Lost Revealer. Não sei o que é mais fraco. O que é mais forte. É aquilo cara. Eu tô mostrando pra vocês. Mas dizer que eu conheço o jogo. Eu vou estar mentindo. Plague Beast. E são umas artes bonitas. Awakened Realms. Sempre capricha. Olha a arte da carta. É linda demais. Linda demais. Então você vai ter isso. Você vai ter eventos. E vontade de escrever. Você vê que tem muita leitura pra fazer. É um jogo extremamente pesado de leitura. É um jogo que requer o domínio da língua inglesa. Eu não sei se eles lançaram em espanhol também. Eu acho que eles foram ingleso, polonês. Porque é a língua nativa deles. Talvez alemão. Mas definitivamente não tem português ainda. Não me chegou essa informação. E eu vou dizer a verdade pra vocês. Eu tô um pouco desatualizado do universo dos board games. Então se você sabe se Awakened Realms tá começando a lançar coisa no Brasil em português. Comenta aí embaixo. Então olha só. Itens Ancestrais. Tem um deck inteiro disso. E são itens que você vai poder equipar, né? Por exemplo, o Arca Bulls. Do começo da sua ativação você decide rolar um dado. Você pode decidir rolar um dado. Um, descarta esse item e perca dois de vida. Ele explode. Dois, você ganha uma caralhada de dado de ataque. E por aí vai, né? Partizan. Quando você conecta, não sei o que é isso. Um tipo de ataque ou isso aqui. Ganha dois dados. Então, jeito de fazer combo. Você vê que as habilidades... Olha só. Isso aqui é uma coisa muito legal que eu achei também. E que Awakened Realms normalmente faz legal também. Você vê que as habilidades não são assim. Ah, isso aqui dá um dado. Isso aqui dá dois dados. Acabou. É isso. É simples. Não. As habilidades são cheias disso. Ah, isso aqui vai te dar. Se você fizer isso, você ganha isso. Se você fizer aquilo, você ganha aquilo. E isso te abre um leque estratégico tão grande e é tão recompensador que é uma coisa muito legal jogar um jogo quando ele tem esses tipos de mecânicas. Um que eu lembro que tem e que eu adoro, que sempre que eu posso eu puxo pra jogar, é o World of Warcraft, o board game. Porque tem as habilidades. Você é cheio disso. Ah, você fizer isso, você ganha aquilo. Você fizer outra coisa, você ganha outra coisa. Vamos pegar outra aqui como exemplo. Em combate, descarte essa carta e ignorar o efeito do encounter straight. Eu imagino que cada encontro vai ter um certo tipo de habilidade pra você ter que lidar no final do combate, até o final do combate. Então, isso aqui te dá a habilidade de ignorar isso. O remédio do Plague Doctor ganha 3 desse negócio roxo e perca 3 miasma ou ganha 2 miasma e cada membro do grupo ganha 6 de vida. Tá bem fora de foco aqui. Desculpa. Então, tudo cheio de habilidadezinha, diferente, que vão fazer coisas diferentes. E isso é sempre um plus muito, muito, muito grande. Continuando, a gente tem outras habilidades. Eu não sei o que é isso aqui. Acho que isso aqui são habilidades. Elas são cartas de dois lados. Isso aqui são, acho que, habilidades também. Secrets. Não vou mostrar, não vou mostrar, porque isso aqui são segredos, mas eu tenho um deck inteiro de segredos. Isso aqui pode adicionar itens, pode ser habilidades, pode ser poderes, pode ser o caralho A4. E continuando, meus amigos, vamos ver essas miniaturas. Nessa expansão não vem tanta miniatura, né? Infelizmente. Mas vamos dar uma olhada nas que vem. Então, temos três. Vamos começar com esse Manolo aqui. Aqui, ó. Olha o nível de detalhe, cara. A ombreira. Excepcional, cara. Excepcional. Nível de detalhe excepcional. Vamos ver o rosto aqui. Aí, perfeito. Olha só, contra a luz, dá pra ver bem os detalhes. Olha os mamilhinhos. Um bigão do rapaz. Qualidade excepcional. Só pra encerrar essa caixa aqui. Agora o autofoco tá desligado aqui dessa câmera aí, caramba. Não tem nada embaixo. Então, eu vou guardar isso aqui e a gente vai começar a abrir a próxima caixa. Opa. Faltou mostrar pra vocês o manual, né? O livro de histórias, pra você ver como é que é. Esse aqui é o principal. Você tem as cartas e tudo mais. Mas você, literalmente, tem uma novela, né? É um livro. É um romance inteiro escrito. Que é interativo. É uma mistura de livro interativo com o Seventh Continent com um jogo de aventura. Então, olha só. Então, regrinhas básicas aqui, né? Explicando como começar. Fazer o setup do mundo, das cartas, etc. E quando você entra numa das cartas, você vai ter que... Você começa na carta 401. Aí você lê toda a história com as opções pra ver o que fazer. Carta 402. Carta 403. E por aí vai. Cada carta vai ter uma página, ou duas, ou três, dedicada somente a ela. E daí vai contar a história do que tá acontecendo naquela carta. Quais as decisões que você tem que tomar. E olha só, mano. Isso aqui é só a expansão, cara. Isso aqui é só a expansão. E tem quantas páginas? Essa bodega. É claro que não tem uma contagem de páginas. O que é uma coisa completamente estúpida. Não, não tem, cara. Eu não sei. Tem o quê? 60 páginas aqui? E... 40, 60? Não sei. Mas é bem grossinho. Bem, deixa eu terminar de empacotar e a gente vai pro último. Continuando, vamos abrir os stretch goals e os extras. Esse aqui... Eita, cara. A Weekend Realms, como eu já falei, ela não costuma soltar os jogos depois no varejo. Você pode encontrar porque muitos varejistas compram por Kickstarter, mas não é o caso. Mas se ela resolver soltar o Tainted Grail, você não vai encontrar o conteúdo dessa caixa aqui. Esse aqui é se você for comprar no Kickstarter. E se você gostou do jogo, de repente compensa esperar. Porque agora que eles estão terminando de entregar o jogo, normalmente eles lançam uma segunda campanha, com uma segunda impressão. É a prática mais comum, né? Então, uma caixa grande, pesada. Acho que é mais pesada que a original. E é o mesmo tamanho. Você vê aqui, ela é um pouquinho menor do que o Eldritch Horror, mas ela é bem mais alta. Então tem um volume aí muito maior. Então, o que a gente tem aqui? Fichas para salvar. Tem um bloco, dois blocos inteiros de fichas para você salvar campanhas e jogatinas. Se você é daqueles que não quer gastar ou usar esse componente, você pode tirar cópia disso. Ou você pode, provavelmente vai ter disponível na internet isso daqui. E vem dois blocão inteiro. Dois blocão de, sei lá, 30, 40 cada um. Então é bastante coisa. Um pó de silica para manter a coisa seca. Nós temos aqui uma carta para cada um dos personagens. Então, Niam é um dos personagens, Sloan é um dos personagens, Bagan é um dos personagens, Mabd é um dos personagens. Então, você tem todas essas cartas aqui. São, sei lá, acho que é a história deles, é alguma coisa assim. Ou alguém falando sobre eles, ou uma carta endereçada para eles. Mas é uma coisa para adicionar mais sabor, mais temática. E dá uma olhada. O papel é feito como se fosse uma carta antiga. Então, cara, é uma qualidade incrível. Uma qualidade incrível. Continuando, aqui nós temos umas... Acho que são fichas de personagens, são novos personagens. De novo, uma capa para proteger. Um livro de exploração, Age of Legends. Esse aqui é outra campanha. Então, no módulo básico, veio um desse com uma campanha. Tem o outro aqui com outra campanha. E, que é uma campanha exclusiva, e tem esse aqui, que é a campanha da expansão. E esse aqui é esse campanha exclusivo do Kickstarter, Age of Legends e Last Night. Olha o tamanho, cara. É maior do que da outra. É muito grande, cara. Tem muita campanha. É muita história. É muita, muita, muita história. Vários decks. Então, esse aqui são os decks de localidades. Decks de localidades. Nada demais. Cartas. Essas aqui são cartas de habilidades e encontros, como eu mostrei. Olha só. Acho que não compensa ficar mostrando mais do mesmo sem fim, né? Porque são só cartas, como eu mostrei antes. Deixa eu pegar aqui algumas aleatórias para vocês verem. Então, isso aqui é uma habilidade desse cara, Kaolin, que é um dos personagens. Então, eu não sei o que significam esses ícones, mas... De novo, olha só. Você faz isso daqui, que eu não sei o que é, e ganha uma setinha para cima e perca um de reputação para cada... Se você ver, é muito detalhado e não é assim, ó, dá mais um de dano. Não, cara. Tem toda uma gama de efeitos que isso aqui envolve. E isso adiciona o nível estratégico e as habilidades, as decisões que você tem, que é muito, muito legal. Então, eu vou começar abrindo isso daqui. De novo, eu não vou abrir todos esses decks de cartas... De cartas que estão mostrando ali. Porque... É mais do mesmo, né? Eu já mostrei dos outros dois. E é mais do mesmo. Só vou ficar perdendo o tempo de vocês. Isso aqui já vai ficar longo... Já tá longo demais, né? Fico meses sem gravar, mas perder o costume de fazer coisa longa não perde, né? Então, tá aqui, ó. Isso aqui é uma ficha de personagem. Isso aqui é uma ficha de personagem. Abilidade, que ele começa. Como fazer o setup dele. O combate deck. Você tem um deck de combate. Você tem um deck de diplomacia, se você não quiser resolver as coisas no combate. Os atributos, né? Então, aqueles negócios são atributos, os símbolos. E são diferentes. Vou pegar aqui outro pra mostrar pra vocês como eles diferem. Então, esse aqui é cauling. Então, habilidade completamente diferente. Olha só. Os atributos são diferentes. Deck de combate dela é diferente. Então, tudo é diferente. Tudo varia. E esses aqui são personagens diferentes, né? Do que a gente teve no básico. Esses aqui são personagens extras, exclusivos do Kickstarter. Então, nós temos Phil. A história dela não tá aqui. Vai tá provavelmente naquelas cartas ali ou em outros lugares. Colleen. Sloan. Dagon. Debalt. Mobbed. Naze. E Duana. Aqui a gente vai ter mais coisas. Umas coisas diferentes. Tem esse Pack Donkey. Você vai fazer o quê? Que nem no primeiro Dungeon Siege. Que você tem... É. São donkeys. Vão te dar habilidades pra você ir vender coisa, carregar coisa. Tem um custo pra você manter os seus donkeys. Eles têm que comer. E você tem que manter. Bastante, bastante interessante. Aqui são os decks exclusivos de localidades. Dessas duas campanhas extras. The Last Knight and The Age of Legends. E aqui são regrinhas e habilidades especiais que você pega em cada uma dessas campanhas. E, cara. É bastante carta. É bastante local. Lembrando que muitas dessas cartas, né? Ou possível que... Não cada um, pela espessura do livro. Mas muitas dessas cartas têm referência no manual com histórias e tudo mais pra gente poder ver. Então, muitas daquelas cartas vão estar referenciadas aqui. O número. E a gente abre e vai ler a historinha. Vai ler tudo que está acontecendo no lugar. Vegeta, você está aqui na sala. Eu nem vi que o gato estava aqui. E agora ele está encontrando... A caixa. Vegeta. Acho que o que ficou faltando, tá vendo? Embaixo da caixa não tem nada. Mas as miniaturas não é um jogo tão pesado de miniaturas. Miniaturas, elas estão aqui pra adicionar um fator extra e não pra ser uma complicação. Então vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove miniaturas. Vou começar mostrando o burrinho. O burrinho é legal, cara. Olha o detalhe do chão. A cara do burrinho. Muito, muito detalhado, cara. As miniaturas devem ser muito legais de pintar. Olha a cara do mano. Olha o nível de detalhe do rosto. É incrível. Essas miniaturas são incríveis. O nível de detalhe. Absurdamente alta. E beleza, galera. Essa aí foi a segunda leva de Tainted Grail. Só peço perdão por não ter aberto todas as cartas. Porque eu achei que... O vídeo já tava longo demais. E vocês iam acabar vendo... Carta, 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 carta. E o principal vocês já viram. Já viram como elas são bem ilustradas. Que a qualidade das cartas é excelente. E uma ideia bem por cima, na verdade, do que compõe o jogo, né? Se deu aquela coceirinha assim de... Nossa, cara. Eu queria muito jogar esse jogo. Já deu. Se não deu, também não vai dar agora. Não é olhando o resto das cartas. Então é isso daí, pessoal. Não sei quando eu vou soltar outro vídeo. Eu tenho outros unboxings pra fazer. E eu deixei pra fazer isso aqui primeiro. Porque acho que esse aqui é o mais relevante. Eu tenho, acho que o Weatherfields, que chegou. E só o Caixa Base. E acho que eu tenho o Project Elite, que chegou também. E devo estar soltando aí nos próximos dias. Fica aí, então, pra vocês, galera. Aquele abraço. Deixa aí o joinha pra gente. Vou falar isso ajuda o canal, mas eu tô meio inativo. Então, se não quiser deixar também, não tem tanto problema assim. Fica aí pra vocês aquele abraço, galera. Fiquem um feliz Natal, um próspero Ano Novo. E até a próxima.